Música Olá, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada Amigos do Sertão Gerais, tudo bom com vocês? Bem, comigo tá tudo ótimo Então, o que quem tá falando é Thais e eu sou de malhada Então se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixe muito, muito like Um beijo Obrigado Thais, mais uma vez nos ajudando aqui a fazer um programa Obrigadão minha amiguinha Pessoal, dia 23 de fevereiro de 2021 Na beira do cais ali com meu amigo Nélio O nosso mestre Nélio, artesão das carrancas Andou apreciada no rio ali e ele continuava subindo Música E pra chegar lá no barranco do rio, lá em Dona Terezinha Precisei pedir uma ajuda ali do meu amigo Valmisson Que gentilmente nos veio atravessar ali naquele braço de rio E Valmisson tava animado que não quis subir no barco não Foi nadando mesmo, puxando o barco pra me atravessar ali O pessoal continuando a apreciar essa enchente do rio São Francisco Que ninguém sabe que proporções vai tomar aí nesse início de 2021 E vamos atravessar pra ir até ali no barranco do rio Pra ver como manda as coisas por lá nesse dia Música E se você gostar desse vídeo Não sai daí sem deixar o seu joinha Sem se inscrever no canal Pra nos ajudar a continuar com esse trabalho, tá bom? Obrigadão a todos Música Mais uma vez registro aqui que a população, né? Vem em boa parte Quando sabe que o rio tá subindo Vem para a beira do cais E Valmisson ali tomando banho Conversando com o pessoal lá em cima E nos levando ali rio adentro Chegando lá encontramos uns amigos ali Meu amigo Nonô, Terezinha, Meralícia ali comendo um peixinho Ali o meu amigo Tula também Preparando uns anzóis ali pra tentar a sorte Porque ele já tinha pego esse mandinho aí Olha que coisa chique, gente Uma simplicidade mais uma delícia Podem acreditar em mim Música 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 De outro ponto vamos ali mostrar pra vocês O quão pouco de barranco restava nesse dia Para que o velho Chico viesse cá em cima Música E o nosso rio realmente fica uma beleza Quando toma essa quantidade de águas Curtam aí essas imagens, moçada E foi chegando mais gente E parecia uma festa ali E aqui vocês podem perceber que Os barcos aqui em frente ao bar da Terezinha Estão quase que no nível do barranco Indo um pouco mais adianto Onde a gente sempre costuma mostrar pra vocês Onde o pessoal também fica aí de perto pra pescar O barranco já está quase que desaparecendo Aliás, aquela parte mais baixa lá na frente Vocês perceberam aí Já estão completamente cobertas de água Faltando muito pouco para isso Música Mais uma visão ali do sangradouro O pessoal já está passando de barco por aí E realmente mudando toda a dinâmica da vida aqui em Ribeirinha Música 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 Fui até ali dentro de um barco Que estava ancorado Para mostrar pra vocês E outro ângulo As belezas, né Das enchentes aqui do Rio São Francisco Realmente estava um dia agradabilíssimo Na beira do São Francisco E eu não podia deixar, né moçada De dividir com vocês Essas paisagens Esse clima E na medida do que a câmara nos permite Obviamente E por hoje nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Logo, logo temos mais Um grande abraço a todos Fiquem em paz Fiquem com Deus E até mais aí moçada Valeu Música 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 Legenda por Sônia Ruberti